Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que entrou de novidade no Overwatch. Ontem eu fiz um vídeo pra vocês falando que possivelmente ia entrar essa atualização porque o evento de verão ia terminar. E dito e feito, essa atualização entrou e eu vou mostrar pra vocês tudo que tem de novidade. Foi uma atualização bem grande no console e se eu não me engano foi 14 GB. Até demorou bastante aqui aparecer a atualização. Então vamos lá! A primeira novidade é que nós temos agora o novo mapa da França, Chateau-Guillard, que é a casa da Widowmaker. Esse mapa é um mapa pequeno, porém muito bonito, bem feito pela Blizzard. Esse mapa aqui vai suportar dois modos de jogo, que é o Deathmatch e o Deathmatch em equipe. Então já vamos aproveitar e já vamos falar dos dois modos de jogo novos do Overwatch. Esses modos são do Arcade. É um modo Arcade, você pode usar eles tanto pra pegar as caixas semanais, como também pra brincar aí com seus amigos ou fazer um jogo personalizado. O Deathmatch são 8 pessoas, todos contra todos. E o em equipe são duas equipes com 4 pessoas e acaba quando o primeiro time chegar em 30 kills. E no Deathmatch normal ele termina quando uma pessoa conseguir 20 kills ou 10 minutos. Além do novo mapa e dos novos modos de jogo, a gente também teve mudança em vários heróis. A gente teve mudança no Junkrat, agora ele tem duas cargas de mina, ele pode explodir duas bombas. Isso vai ajudar ele tanto na movimentação como também no seu dano. Tivemos também mudança na Ultimate dele, agora ela não tem nenhuma restrição pra fazer escaladas, pra subir em locais altos. Além do mais, ela recebeu um aumento de velocidade. Outro herói que teve mudança foi o Roadhog. Agora quando o Roadhog se cura, ele diminui em 50% o dano que ele recebe de inimigos. E ele também pode curar andando. Então se alguém estiver batendo em você, você usa a cura, sai andando pra um local mais protegido, pra perto do seu time. E isso vai ajudar o Road aí a sobreviver um pouco mais. Outra mudança que tivemos foi na Widowmaker. A mina venenosa dela, quando é ativada por algum inimigo, a Widowmaker consegue olhar elas, olhar o inimigo através da parede. É igual o Ultimate, porém agora com a mina venenosa. Isso vai ajudar o Widowmaker saber quando um flanco ou alguém que tá procurando ela, tiver chegando perto. E o último herói que teve mudança nessa nova atualização foi a oriça. Eles aumentaram a velocidade com que a oriça atira. E também modificaram a forma e o tamanho do seu escudo. O escudo tá maior e também a forma dele tá mais curvado, protegendo melhor os aliados que tão dentro do escudo. A gente já fez vídeos testando essas mudanças aqui no canal. Eu vou deixar um card pra você se você perdeu esses vídeos e você quiser mais informações sobre o Junkrat, Widowmaker, oriça e Roadhog. E agora eu acho que a notícia mais aguardada pra todas as pessoas que jogam nos consoles é que agora a Blizzard implementou finalmente um sistema de reports. Agora você pode reportar aquela smurf chata que fica trolando na sua ranked ou também aquele cara que fica inativo durante as partidas. O novo sistema de report dos consoles não é um novo sistema porque ele já existe no PC. Ele só é implementar agora nos consoles. O sistema é idêntico. Você consegue reportar pelas mesmas coisas do PC. Abuso de chat. Se a pessoa te mandar uma mensagem e você não gostar, você vai lá e reporta ela por abuso de chat. Você também pode reportar por inatividade. Também por estar trolando. Falta de trabalho em equipe. Então é a mesma coisa do PC. Porém agora nos consoles eu acho que isso vai ajudar bastante. E eu espero que a Blizzard não faça vista grossa nos reports. E ela puna as pessoas que estão sendo reportadas. E tem alguma análise humana nesses reports. Não adianta a gente reportar uma pessoa e não ter uma análise da equipe da Blizzard para saber se essa pessoa é culpada ou não. Para não ter algum tipo de report e punição para pessoas que são inocentes. Bom galera, essas são as mudanças do novo patch do Overwatch. Se esse vídeo aqui foi informativo para você e você gostou, não esqueça de se inscrever aqui na central para não perder os próximos vídeos do canal. Siga também a gente nas redes sociais que estão na descrição do vídeo. Aqui quem falou com vocês foi o White. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, estou indo nessa. Fui! Oh, feel that healing beat.